A vítima é Adael José Zamperini, de 49 anos, e segundo a polícia, após matar o vizinho, o homem foi à delegacia de Castelo e confessou o crime. Segundo a polícia, o homem de 59 anos disse que matou Zamperini após passar a noite ingerindo bebida alcoólica com a vítima. Ele não disse a motivação do crime, mas durante o depoimento só disse palavras desconexas. A marreta utilizada foi encontrada próximo ao quarto da vítima. O assassino, que aparentemente tem transtornos mentais, já possuía um mandado de internação compulsória contra ele pelos riscos de integridade física dele e de outras pessoas. O homem foi detido e ficou à disposição da justiça. O corpo da vítima foi trazido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro.